Agora vamos falar de Paulo Gonet. Notem que a extrema-direita fica patrulhando o Dino. Vocês repararam que é uma patrulha meio espelhada da esquerda em cima do Paulo Gonet? Está bem? Não, não pode ser ele, porque não sei quando votou assim, porque ele sei que lá votou assim. Sem nem olhar a qualidade de cada voto, ainda que você discorde. É uma excelente escolha técnica. Ele é muito bom. Quando ele se posicionou a favor da cassação do Bolsonaro, ninguém reclamou, né? Ninguém disse, ó, veja você, Paulo Gonet, está votando a favor da cassação de Bolsonaro, ó, que absurdo. Aí ninguém reclamou. Pela segunda vez ele votou pela cassação de Bolsonaro em outro processo. Ah, mas teve em três que ele votou contra a cassação. Eu disse aqui que eu também teria votado contra? Ou não disse? Ah, você não é nada. Tá bom. Eu só estou dizendo que não tinha nada de mais naquele voto. Ah, mas ele é católico. Uau! Meu Deus do céu, será que eu devo parar de fazer esse programa? Porque eu também sou... Aliás, cadê minha santinha? Meu Deus, está aqui. Aí. Também sou católico. É um defeito muito grave ser católico? Ah, mas vamos ver o que ele vai votar sobre o aborto? Queridos, eu tenho a confiança de que ele dará votos técnicos. Falaram até que ele parece um pouco comigo. Outro dia tem uma montagem com os boné, que nós botamos. Esqueci de pedir hoje, mas se aparecer, vocês coloquem aí. Olha aqui. O PGR, eu já disse isso, viu, dizendo isso? Ninguém é mais poderoso no exercício do poder, que é de dois anos podendo ser prorrogado por mais dois, vale o BN, do que o PGR. Sim. Só ele tem poder monocrático. Realmente, Larissa. Só ele. Todo poder de ministro, voto monocrático, passa ou pela turma ou pelo pleno. Toda decisão do presidente da república pode parar no Supremo. Hein? O presidente da república veta um troço, o veto pode ser derrubado. Pelo congresso. Como deve cair o veto do Lula sobre a desoneração da folha de pagamento. Sabe quem realmente é incontestável? É o PGR. Porque é ele que decide se... É ele que decide se pede ou não abertura de ação penal. Contra presidente. Contra deputado. Contra senador. É ele. Lembrando que mesmo contra a presidenta tem que passar pela Câmara para abrir. Qualquer modo. Contra deputado e senador, não. E é irrecorrível. Se o PGR diz, não quero que abra ação penal, sou contra, uma coisa no Supremo tem que ser arquivada. Então, é preciso que tenha alguém realmente independente. E o Paulo Gounet é independente. Ah, mas eu quero ver se ele der um voto e você for contra. Eu venho aqui e digo, sou contra. Voto não. Uma manifestação. Eu não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromisso com aquilo que elas fazem. Entende? É um homem culto. É um homem inteligente. Com excelente formação. E como ele não é Reinaldo Azevedo, é provável que eu vá discordar dele em algum momento. O que eu farei? Direi. Mas que é uma boa escolha é assim como a direita deveria parar de patrulhar o Dino sem fundamento, acho que a patrulha, o Gounet também, é não reconhecer que o presidente tem de fazer escolhas que conciliam diversas vertentes do poder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.